Sinto muito, filho. Sempre perdemos alguns ovos todos os anos. É a natureza. É mesmo, a natureza. Acho que faz sentido, mas... Alguma coisa... Alguma coisa que bem dentro de mim realmente não faz sentido algum. Quer saber de alguma coisa? Eu rejeito a natureza! Quem vem comigo? Quem vem comigo? Quem vem comigo? Vamos fazer o nosso comprimento. Bate aqui. É isso. Foi mal. Vejam. É o milagre da vida. Um momento de extrema beleza. Ah, que nojeira! Eu acho que eu engoli a placenta desse bicho. Olá! Vocês são a minha família? Você não tem família e nós vamos morrer. Desculpa. Ah, o quê? O que foi? Não era por isso que a gente concordou com a cabeça? Ninguém vai morrer! E sabe por quê, filho? Você tem a nós. Temos uns aos outros. Se isso não é uma família, então não sei o que é. Mas que adorável. Kowalski, qual é a situação? 95% de certeza que a gente já era. E quanto aos outros 5%? Aventura e glória. Como nenhum pinguim jamais viu antes. Essa é o pago pra ver. Mas por onde nós vamos? Para o futuro, rapazes. O glorioso futuro. Podem não se lembrar de mim, mas eu jamais esqueceria de vocês. Vamos mergulhar no passado. Cidade de Nova York. O zoológico do Central Park. A vida era mansa. Tanque espaçoso, num bairro ótimo, com vista para os macacos. E é claro... Minha adorável legião de fãs. Legal. Dave, o povo dos mil truques. Maneiro! Eu era a alegria da galera. Nossa! Meninos, não dê isso. Aqui em cima, rápido. Vamos, crianças, rápido. E então, vocês chegaram. Mamãe, 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 eu quero... posso levar? Apenas sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. E tiraram tudo de mim. Quatro lindos filhotes de pinguim. Com vocês por perto, ninguém mais queria um velho polvo. Vai embora, Dave. E assim foi incessantemente. De zoológico para aquário. Eu não consigo ver os pinguins, cara. Os pinguins fofinhos roubavam a cena. Uhul! Enquanto era desprezado... Esquecido. Preterido. E abandonado.